Boa noite a todos, boa noite a todas, os amigos e as amigas que estão nos acompanhando nessa noite, nessa conversa. Nós estamos aqui a convite da turma do IDJF. Com alegria que eles fizeram o convite, nós aceitamos de estar conversando um pouco essa noite sobre um pequeno artigo que nós escrevemos há algumas semanas atrás e que despertou um certo interesse e a nossa intenção na noite de hoje, então, é conversar um pouco sobre alguns temas abordados no capítulo. Nós agradecemos a todos que estão acompanhando a distância nesse período tumultuado que estamos vivenciando. Agradecemos aos nossos benfeitores espirituais, de cada um de nós, que estão ao nosso redor, junto conosco nesse momento, e esperamos que essa nossa conversa, esse nosso diálogo, que não é uma palestra, a intenção é que a gente esteja conversando, possa de alguma forma ser útil a todos nós. Na realidade, quando nós vamos lá no artigo, foi publicado na última edição do Ideal, com um título meio provocativo, perguntando qual a diferença que faz a gente ser espírita nesse período de isolamento, de distanciamento social. Na realidade, a nossa motivação, para escrever aquele texto, foi justamente uma reflexão que surgiu a partir de uma conversa com vários companheiros que estavam preocupados, especialmente, com a suspensão das atividades presenciais nos centros espíritas. Uma vez que as nossas atividades presenciais foram suspensas, de que maneira a gente continuaria trabalhando, exercendo, praticando a doutrina espírita, o espiritismo. Isso é uma indagação que nos chamou a atenção, no sentido de a gente refletir se a nossa condição de espíritas, efetivamente, está associada a essa prática presencial nos centros espíritas. Ou se a gente poderia pensar que a situação, a circunstância, vai um pouco além disso. Quando nós observamos, imagino que muitos de nós que estamos aqui hoje conversando, passando por esse período mais tumultuado, conforme a gente comentou, principalmente alguns de nós, na impossibilidade de estar em contato com outras pessoas, mesmo os familiares, alguns estão afastados do serviço mesmo presencial, tendo que exercer as suas atividades profissionais a partir de casa, tendo que aprender novas tecnologias, brigar um pouco com o computador, que aqueles que não estavam mais acostumados. Quando nós paramos para poder, fomos obrigados, de certa forma, a parar nesse processo, alguns incômodos surgiram. Talvez o principal deles foi no sentido de que muitos de nós percebemos que a nossa vida, o nosso cotidiano, estava indo meio que num piloto automático. A gente acordava de manhã, saía para trabalhar, para estudar, o dia passava, voltávamos à noite, conversávamos aqui, ouvia um filme, ou fazia isso ou aquilo, e no dia seguinte começava de novo o processo, até que chegava o final de semana, que tinha uma ou outra atividade diferente, e as semanas iam passando, os meses passando, e para muitos ficou claro de que esse processo estava meio automático, estava meio assim, no piloto automático, que a gente estava um pouco sem controle, ou pelo menos uma consciência mais ampla, dos dias, do tempo que estava passando. De certa forma, isso também se refletiu na nossa prática espírita. Na prática espírita de muitos de nós que percebemos que a nossa frequência ao centro espírita, em especial aqueles que frequentam os centros espíritas, muitas vezes também estava no processo meio de piloto automático. A gente ia assistir a reunião, seja reunião pública ou um grupo de estudo, participava desta ou daquela atividade, os companheiros que estavam trabalhando na mediunidade, nas reuniões mediúnicas, participavam das reuniões mediúnicas, e a semana passava, e a semana seguinte se repetia, de tal forma que essa parada, e por isso é incômoda para muitas pessoas, essa parada meio que exigiu uma reflexão a respeito desse processo como um todo. É uma reflexão, não apenas individual, mas eu acredito que todos estão acompanhando os reflexos disso no mundo inteiro, em todas as situações. Porque não apenas as nossas atividades individuais, algumas delas, para alguns de nós, foram interrompidas, mas mesmo quando a gente pensa em questões mais amplas, como as questões econômicas, como as questões econômicas, as questões políticas, os processos de educação, educação dos nossos filhos, a nossa própria educação, para aqueles que estavam estudando, parece, sim, que alguma coisa precisa ser repensada, ou precisa ser refletida, pois, afinal de contas, a gente meio que ficou sem saber qual que era o rumo, qual que era o destino, qual que era o objetivo disso tudo. Então, o nosso texto foi muito no sentido de chamar a atenção, já tem algumas semanas, foi escrito mais ou menos em meados de abril, foi escrito com... e nesse período algumas situações ficaram um pouco mais concretas, mas ainda restam uma série de dúvidas. Quando a gente pergunta, ou tenta se perguntar, ou tenta imaginar, o que vai acontecer quando esse período passar? Se passar, se passar no sentido, se voltar um dia a tudo ser como era antes, qual proveito, qual aprendizado, quais oportunidades nós teremos aproveitado nesse período? Qual que vai ser o resultado, seja para a sociedade como um todo, seja para cada um de nós individualmente, desses acontecimentos, dessa parada, dessas reflexões? Conforme a gente falou, não só no aspecto mais amplo da sociedade, das relações entre os países, da economia, da política, não apenas nisso, que certamente vai necessitar de alguma reestruturação, e vários pensadores, estudiosos, já estão refletindo sobre isso, mas principalmente para nós. Será que quando tudo voltar ao normal, vamos colocar o normal aqui, entre aspas, será que quando tudo voltar, nós continuaremos do mesmo jeito? as nossas atividades, as nossas ideias, as nossas práticas, poderão ser exatamente as mesmas que nós estávamos mantendo até esse processo iniciar? ou alguma coisa precisa mudar? Ou alguma coisa precisa ser adaptada? Em especial, nesses minutos de introdução ao assunto, porque daqui a pouco nós vamos passar para a questão das perguntas, a ideia é que seja uma conversa, um diálogo, mas nessas reflexões iniciais, a ideia é a gente se perguntar algo do tipo assim, como que nós estamos vivendo efetivamente a nossa condição de espíritas? Em que que o conhecimento espírita, os estudos que nós temos realizado, as práticas, as tarefas assistenciais, as tarefas na mediúnica, na reunião mediúnica, em que efetivamente, concretamente, na nossa existência cotidiana, nessa encarnação, esses conhecimentos têm sido úteis? O que que esses conhecimentos estão ajudando nesse processo? Ou será que nós estamos tendo os mesmos receios, os mesmos medos, a mesma ansiedade, a mesma insegurança, as mesmas dúvidas, que todas aquelas pessoas que não conhecem o Espiritismo estão passando por elas? Porque se são exatamente as mesmas reações, se são exatamente as mesmas emoções, as mesmas questões psicológicas, alguma coisa não está fazendo sentido. Porque, no mínimo, o conhecimento espírita deveria estar trazendo para nós alguma coisa diferente. O que que o conhecimento da imortalidade da alma, o nosso reconhecimento como espíritos imortais, que vamos sobreviver à morte desse corpo físico, o conhecimento da reencarnação, ou seja, a certeza e a convicção de que nós já estávamos vivos antes de nascer nessa existência presente, que nós já estávamos exercendo atividades, trabalhando, estudando no mundo espiritual, ou seja, esse processo da reencarnação, o que que isso tem feito de diferença? em que o nosso sentimento religioso ou a religiosidade, da maneira como você achar melhor, tem sido diferente das pessoas que não têm esse conhecimento, ou pelo menos não têm essa convicção. O fato de saber que os espíritos desencarnados estão ocupando todos os lugares do espaço e às vezes as pessoas pensam no espaço como um espaço sideral, quando na realidade é o espaço ao nosso redor, aqui nesse momento, nesse ambiente onde eu estou, certamente vários espíritos estão presentes aí do seu lado, na sua casa, cotidianamente, nossos espíritos familiares, nossos amigos espirituais, o que que esse conhecimento faz diferença na nossa vida? tem feito diferença? Como nós estamos realmente vivendo esses processos? Porque muitas pessoas, por exemplo, têm reclamado, ou pelo menos comentado, talvez reclamado seja muito forte, comentado a respeito, por exemplo, da dificuldade de relacionamento ou da intensificação da dificuldade de relacionamento com alguns familiares. Muitos de nós sendo meio que compulsoriamente colocados dentro de casa e vivendo mais horas com este ou aquele familiar em que na situação anterior, entre aspas, normal, nós encontrávamos apenas alguns minutos ou poucas horas no dia e agora estamos direto, quase várias horas do dia na presença deles, e aquele relacionamento que era meio conturbado, dadas nossas diferenças, essas diferenças se intensificam agora e muitos comentam, como que eu vou fazer agora dentro de casa? Essas dificuldades de relacionamento com o próximo, mais próximo, as dificuldades de relacionamento consigo mesmo, porque como falamos, enquanto estávamos no piloto automático, raros eram os momentos que nós tirávamos para pensar sobre nós mesmos, ocupados com essa ou aquela tarefa, deslocando-se pelos meios de transporte de ônibus, de carro, isso ou aquilo, o dia passando apressadamente, raras vezes a gente parava para refletir sobre a nossa própria vida, sobre a nossa própria condição. E agora, para alguns, pelo menos, óbvio que nós sabemos que isso não é generalizado, muitos companheiros e companheiras estão na lida, estão, continuam nas suas atividades, alguns tiveram as suas atividades até mais intensificadas, principalmente o pessoal na área de saúde, por exemplo, mas aqueles de nós que estamos tendo um pouquinho mais de tempo para refletir sobre nós mesmos, o que a gente tem encontrado? Que tipo de situação interna acontece quando a gente vem para dentro da gente? De novo, porque é o nosso tema principal, a nossa linha principal, de novo, o que o conhecimento espírita tem ajudado nesse processo? Ou dito de forma diferente, o que que nós temos feito diferente em relação a nós mesmos? Ou estamos só aguardando o momento em que isso tudo acabe, ou pelo menos amenize, e a gente possa se livrar disso e voltar para o corre-corre diário, para as nossas atividades, para as nossas preocupações, estamos aguardando só que isso aconteça. Essas reflexões são a nossa motivação para o diálogo de hoje. Em especial, e isso de certa forma era uma dúvida maior quando nós escrevemos o texto, havia sim, de certa forma, ainda permanece, mas já está se definindo melhor, havia uma dúvida muito grande de como esse processo iria se desenrolar. Será que o isolamento, a distância social, iria ser necessária por quanto tempo? Meses? Muitos meses? Será que o número de casos fatais daqueles que viriam a óbito seria extraordinariamente grande? Ou as medidas que estavam sendo tomadas poderiam surtir algum efeito e limitar essa tragédia que estava se desenhando algumas semanas atrás? Será que alguma solução rápida seria encontrada e a gente poderia efetivamente voltar ao normal? de certa forma algumas dessas dúvidas vêm diminuindo no mundo inteiro o processo continua ainda em curso o número de óbitos continua crescendo em muitos países inclusive no Brasil mas em outros países a tal da curva já começou a entrar numa descendente e aqui a gente espera que também sabe-se lá em quanto tempo espera-se que pouco até a gente também possa começar a voltar a uma certa normalidade mas nesse processo uma coisa ficou clara não sei se para todos vocês mas pelo menos na conversa com alguns companheiros ficou clara que é a questão de uma certa falta de preparação não saberia dizer se é bem esse o termo mas um certo incômodo com a questão por exemplo da desencarnação a desencarnação é um tema comum para nós espíritas nos nossos estudos semanais nos centros espíritas embora seja um assunto que muita gente não goste quase ninguém gosta obviamente por motivos óbvios mas é um assunto que nós espíritas estudamos bastante e aqueles inclusive que tem participação em reuniões mediúnicas por exemplo estão em contato com a morte cotidianamente semanalmente numa reunião mediúnica nós estamos conversando ou presenciando as experiências daqueles que já desencarnaram e que se encontram no mundo espiritual mas estranhamente ficou claro que muitos de nós espíritas e aqui eu estou me dirigindo mais especialmente aos espíritas ainda tem certos problemas com a questão da desencarnação há muitos espíritas amigos nossos que parecem entender o processo da desencarnação do seu ponto de vista teórico do seu ponto de vista conceitual do seu ponto de vista de tema de estudo mas não querem lidar com o assunto na vida cotidiana na vida prática ao ser indagado sobre a possibilidade da desencarnação de um familiar querido ou de um amigo próximo a maioria não quer nem saber não quer nem pensar não quer nem discutir não quer nem considerar que essa hipótese seja possível e naqueles momentos mais graves ou que pelo menos em termos de mídia estavam sendo considerados mais graves da pandemia essa parecia ser uma realidade patente a possibilidade de pessoas próximas a nós e quiçá nós mesmos quem sabe vir a desencarnação é uma coisa que afetou negativamente muita gente muita gente então uma das reflexões que nós podemos fazer e aproveitar a oportunidade desse período para pensar um pouco mais sobre isso em termos individuais em termos de como nós estamos considerando essa situação é por exemplo a respeito da morte da morte física do processo de desencarnação nosso que como todos nós sabemos e falamos e estudamos pode acontecer a qualquer momento como diz o velho ditado o único requisito para morrer é você estar vivo então todos nós somos candidatos ao processo ou de seres queridos a nós que convivem conosco direta ou indiretamente pensar na morte não naquele sentido lúgrib não naquele sentido triste mas pensar na morte como um fato da vida um evento cotidiano que acontece não apenas com as pessoas lá longe nos outros países o que acontece apenas com aqueles números que aparecem nos jornais e nas publicações mas que acontece ao nosso lado é algo fundamental se a doutrina espírita tem uma contribuição entre as muitas que é grandiosa para a nossa existência ou para a nossa forma de ver o mundo é justamente a possibilidade da gente considerar o processo da desencarnação ou da morte do corpo sob um outro ponto de vista é preciso cada vez mais e de forma tranquila falarmos sobre isso não só estudar não só analisar os livros e as mensagens mas entender o processo da dor do luto do sofrimento da perda como eventos naturais na nossa passagem pela terra e no nosso processo de aprendizado como espíritos do nosso próprio processo evolutivo mas ainda encontramos muita resistência ainda encontramos muita negação ainda encontramos muito distanciamento em relação ao processo da morte além da questão da desencarnação que rende uma conversa longa que a gente pode discutir sobre vários aspectos desse além dessa questão surgiu também uma outra que a gente poderia conversar sobre ela que é o tal processo da transição planetária tão falado tão discutido nos últimos anos no movimento espírita e até fora do movimento espírita muitas de nós imaginamos por vários motivos as razões são variadas imaginamos que o processo de transição planetária seria um processo rápido um processo marcado por grandes tragédias e aí quando surgiu a notícia da pandemia para muitos ficou claro que era um sinal do tempo dos tempos que era um sinal marcado de que o processo de transição efetivamente estava acontecendo muitos de nós ainda temos essa ideia de que o processo de transição planetária será marcado por esses grandes eventos no entanto quando a gente vai na gênese no texto do capítulo 18 onde Kardec fala sobre esse tema nós observamos curiosamente de que pelo menos é uma leitura que muitos fazem daquele texto de que esse processo de transição se daria de uma forma mais calma calma no sentido de sem grandes abalos físicos sem grandes abalos exteriores embora óbvio esses pudessem acontecer sem grandes terremotos furacões tsunamis esses eventos acontecem como parte natural da vida no planeta da natureza existente no planeta mas o processo de renovação moral dos espíritos na terra porque afinal de contas é disso que se trata a nova era que se trata a nova geração que se trata a transição planetária é uma é um processo de renovação moral é efetivamente um processo espiritual e não um processo físico não um processo geológico as grandes tragédias chamam atenção as grandes tragédias abalam o ânimo de muitos de milhões se não milhões mas a verdadeira mudança a verdadeira transição é individual é individual o que nós esperamos é que essas transições individuais essas mudanças internas em cada um de nós se somem as mudanças que outros estão realizando ao nosso redor e que efetivamente a face do planeta mude um pouco não temos nenhuma expectativa de que haverá um paraíso terrestre em tão pouco tempo mas a mudança de pensamento de perspectiva de ideias de valores principalmente que vai se desenhando ao longo dessas últimas décadas e que pode ser intensificado a partir do momento em que a gente estuda mais lê mais conversa mais discute mais é o que nós esperamos então efetivamente muitas pessoas perguntam mas a pandemia covid o vírus é um sinal da transição planetária a transição planetária está acontecendo há décadas se não séculos porque transição da vida no planeta é transição da vida espiritual no planeta e isso leva gerações é a transição vamos repetir nossa individual e para isso se nós nos observarmos vamos ver o quanto é difícil a gente mudar individualmente o quanto nessa vida mesmo nessa própria encarnação nós mudamos pouco pouco nos últimos 5 10 15 20 anos para quem tem mais de 20 anos então nós observamos que da mesma forma que há uma certa lentidão se a gente poderia chamar assim nesse processo individual se nós somarmos isso aos bilhões de espíritos que estão vivendo no planeta encarnados e desencarnados é meio lógica a conclusão de que esse processo não vai ocorrer assim tão rapidamente não somente isso quando nós falamos de um processo de transição planetária de renovação do pensamento no planeta é preciso embora não seja um pensamento comum assim que a gente discuta normalmente nos nossos estudos é preciso a gente se lembrar que nós espíritas que detemos sem nenhuma presunção porque isso é muito mais responsabilidade do que qualquer privilégio que detemos um relativo conhecimento da realidade espiritual somos agentes desse processo da transição planetária tem muita gente esperando hordas de espíritos superiores reencarnarem no planeta para realizarem meio que na marra essa mudança é preciso a gente lembrar que nós estamos nesse time da mudança no nosso pequeno contributo que cada um de nós pode dar dentro da família com os amigos no centro espírita no clube social aonde nós estivermos convivendo um comentário a respeito da realidade espiritual uma perspectiva diferente quando alguém apresentar um ponto de vista muito pessimista um lembrete a respeito da nossa condição de espíritos eternos tudo isso ajuda tudo isso ajuda é o nosso pequeno óbulo para relembrar a parábola de Jesus do óbulo da viúva é o nosso pequeno óbulo a nossa pequena contribuição mas que se for oferecida por muitos e nós somos muitos embora não numericamente pareça isso né mas a capacidade que nós temos de comunicar usar instrumentos como esse das redes sociais usar os nossos comentários nos grupos que participamos nós somos muitos não precisamos nos tornarmos influenciadores mas atuar aonde nós estamos florescer no pequeno jardim que a gente está plantado já é a nossa contribuição para esse processo de transição nós fazemos parte desse processo então é também uma proposta da gente desmistificar um pouco o processo de transição planetária e vê-lo como um processo natural gradativo no qual nós próprios estamos inseridos então há um papel uma responsabilidade uma tarefa uma oportunidade para todos nós que estamos de alguma forma ligados ao espiritismo nesses tempos tumultuados que nós estamos vivendo é possível a gente fazer alguma diferença no meio onde estamos ou se isso for tão difícil pelo menos uma diferença para nós mesmos porque isso já vai ajudar bastante contribuir para a construção de uma sociedade mais equilibrada de relações mais harmônicas de valores mais duradouros é algo que todos nós podemos fazer na medida das nossas possibilidades essa então a nossa introdução ao assunto e gostaríamos de ouvir algumas questões alguns comentários daqueles que estão acompanhando para que a gente possa continuar conversando e não ficar essa coisa de ficar falando sozinho aqui Gabriel comenta na realidade pergunta os espíritas têm uma expectativa exagerada sobre o próprio comportamento será que não há uma confusão entre conhecimento doutrinário e desenvolvimento moral é uma pergunta com uma resposta longa vamos tentar resumir eu acho que há uma confusão uma confusão que é derivada do próprio tipo de sociedade onde nós vivemos a parte se não boa parte da sociedade onde nós estamos inseridos valoriza extremamente o conhecimento especializado ou mesmo conhecimento de uma forma geral alguns teóricos chegam a falar que nós saímos ou estamos saindo da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento então se nós estamos inseridos numa sociedade em que o conhecimento adquiriu um valor muito grande é natural que nós seres humanos inseridos nessa sociedade julguemos que no movimento espírita ou na nossa prática espírita o mesmo aconteça que o grande conhecimento ou um conhecimento extenso dos princípios doutrinários é por si só o valor que nós devemos perseguir mas não acontece assim qualquer um que tenha se aprofundado um pouco mais a respeito dos estudos espíritas já deve ter entendido que se a gente quisesse falar de uma forma mais didática nós temos duas vias que precisam ser caminhadas em paralelo que é essa via do progresso intelectual do conhecimento etc etc e a via do conhecimento moral do exercício moral da modificação de valores espirituais o conhecimento é fundamental porque o conhecimento é que nos fornece a justificativa a motivação o estímulo para o progresso moral mas se iludidos pelo conhecimento que estamos adquirindo nós ficamos satisfeitos e estacionamos nas conquistas morais que já obtivemos o processo fica emperrado nós precisamos aproveitar todas as oportunidades e andar com as duas pernas ou as duas asas na figura que Emmanuel usa quando fala do amor e da sabedoria então creio sim Gabriel que há uma relativa confusão uma relativa valorização do conhecimento uma valorização dos companheiros do movimento espírita que demonstram ter muito conhecimento e que muitas vezes a conduta moral não dos companheiros mas a nossa própria acaba ficando estacionada e a gente mas tá bom mas tá bom do jeito que tá não posso fazer mais que isso afinal eu sou um espírito ainda muito imperfeito afinal eu tenho muitas imperfeições afinal eu não sou santo não ninguém é santo né nenhum de nós tá na terra pra virar santo mas ao mesmo tempo não estamos aqui para nos acomodarmos por isso que o sofrimento a dor as experiências e mesmo as alegrias que nós vivenciamos durante a encarnação são oportunidades de desenvolvimento dos valores tanto intelectuais quanto dos valores morais não sei se atende a sua pergunta algum comentário a mais que alguém gostaria de fazer não sei se não sei se não sei se não sei se questiona como que nós podemos lidar com a sensação de que deveríamos estar nos saindo melhor. A gente pode dizer que só ter essa sensação já é um grande passo. Se a gente já sente algum incômodo com o que está acontecendo, se a gente já percebe em nós, não porque o Eli está dizendo, não porque o outro companheiro está falando, não porque a amiga disse, mas se a gente já percebe em nós um certo incômodo pela situação em que nos colocamos ou que nós estávamos vivenciando, isso já é um grande sinal, um bom sinal. Um sinal de que nós já estamos refletindo sobre essa nossa condição de espíritas. Como vamos lidar com essa situação? Como vamos lidar com essa sensação? Como diz a benfeitora Joana de Ângeles, nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Porque uma vez que essa sensação surge, há duas tendências que são muito extremas. que é a tendência de ficar triste, deprimido, achando que é extremamente limitado e que não consegue fazer nada e que não dá para se livrar disso. Ou, por outro lado, alguns acham que a partir de agora tem que fazer tudo o que for possível. participar de todas as reuniões, participar de todas as tarefas existenciais, tentar entrar nas reuniões mediúnicas, fazer tudo o que estiver ao alcance. A questão não é exterior. A questão é interior. E esse, talvez, é o ponto, a chave um pouco mais complexa de ser compreendida. É o entendimento, e esse período está nos dando essa oportunidade, é o entendimento de que a gente precisa olhar para dentro, no sentido de olhar para nós mesmos, e entendermos essas sensações. Entendermos por que nós estamos sentindo isso. Entendermos quais são as expectativas que a gente estava criando com o conhecimento espírita ou com a prática espírita. Antes de tentar sair mudando tudo ao nosso redor, porque senão vai ser mais um movimento que vai precisar de uma reflexão futura, a gente poderia aproveitar esses momentos, esses instantes, esses períodos, para analisarmos, refletirmos melhor sobre o que a gente está pretendendo, sobre o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, o que nós queremos alcançar, quais as ilusões, se a gente reconhecer como ilusões, nós estamos nutrindo a respeito das nossas atividades espíritas ou do nosso conhecimento espírita. Até que ponto eu tenho motivos para estar fazendo ou estar cumprindo todas essas atividades que eu estou cumprindo. A sensação de que sempre é possível fazer mais, de certa forma, vai existir sempre. Porque nós somos impulsionados, estimulados para frente. Então, a sensação de que é possível fazer mais um pouco sempre vai ser interna a nós e tem esse aspecto positivo. Mas a minha sugestão é que a gente sossegue um pouco, contemple-se um pouco mais e observe as nossas motivações, as nossas ansiedades, os nossos receios, as nossas justificativas, os nossos porquês e se sinta mais inteiro em relação a isso. se sinta mais convicto em relação às próprias ideias e ao próprio conhecimento. Não é um processo simples, não há uma receita que possa ser seguida por todo mundo, porque é um processo de conversa consigo mesmo e cada um sabe, como diz a música, a dor e a delícia de ser o que é. Mas precisamos saber mais de nós mesmos. A companheira pergunta que comenta que são comuns no movimento espírita ou nos movimentos espíritas, que é uma outra discussão interessante da gente conversar em outra ocasião, são comuns nos movimentos espíritas esses discursos triunfalistas de regeneração da humanidade. Muita gente chega a afirmar que a pandemia vai fazer a sociedade mudar radicalmente. E aí a indagação é quais motivos desse pensamento que é quase mágico, não é um pensamento mágico mediúnico. Seria assim uma espécie de fuga da dureza da realidade? Há muitos motivos para isso. Há muitos motivos. Talvez o principal deles seja atávico. Atávico no sentido de que em todos os períodos praticamente que nós estivemos reencarnados nesse planeta, nessas muitas últimas reencarnações que nós tivemos, é quase certo que em todas elas essa ideia de que ia ocorrer um evento extraordinário e que o mundo ia mudar para melhor esteve presente. Não só por uma questão religiosa, que é uma questão independente do povo, da civilização, do país ou da religião específica, a maioria das religiões tem esse discurso, um discurso que a gente poderia colocar entre aspas, apocalíptico, no sentido de um grande evento que iria causar uma grande transformação mundial, global, e que os bons ou os merecedores sobreviveriam a isso. Isso está no discurso de quase todas as religiões e nós, ao longo das reencarnações, ouvimos e acreditamos nisso várias vezes e isso faz com que muitas vezes, chegando ao movimento espírita, nós trazemos essa mesma ideia. E para quem traz essa mesma ideia, a távica interna, o texto, a ideia de uma nova geração, de uma transição planetária, cai como uma luva, porque a transição passa a ser um momento apocalíptico promovido ou embasado na doutrina espírita. Por isso, a nossa insistência, vocês perceberam, talvez, a nossa insistência de tirar esse caráter místico, mágico, quase religioso, associado à questão da transição planetária. Transição planetária é um processo que ocorre em todos os planetas, em todas as épocas, em todas as idades do universo. Se nós comparássemos, somente a guisa de ilustração, a vida do planeta, a vida, a encarnação de um ser humano, da mesma forma como o ser humano, desde a concepção até a morte do corpo físico, passa por diversas etapas, e que é difícil dizer quando você saiu de uma etapa para outra, porque os momentos de transição são contínuos, na vida dos planetas, acontece a mesma coisa. Então, esperar ou imaginar que haja grandes eventos, mas vai acontecer um evento extraordinário? A maioria dos cristãos, por exemplo, acha que um grande evento extraordinário é a segunda vinda do mestre. E esperam que quando essa segunda vinda ocorrer, uma série de eventos extraordinários venham também a acontecer. Não nos esqueçamos, abrindo um parêntese, já que eu citei isso, de que os exilados capelinos que estavam reencarnados alguns milênios atrás, tinham exatamente a mesma ideia, porque eles estavam na expectativa da chegada de Jesus, ou do mestre, ou do nome que a gente quiser dar, e criaram nas suas expressões religiosas, na leitura dos astros, via astrologia, uma série descobriram e propuseram uma série de sinais que indicavam que Jesus iria vir. A história a gente conhece. Jesus veio. Efetivamente veio. Reencarnou anonimamente, se a gente pode dizer assim, lá no lugarzinho pequenininho chamado Nazaré, viveu uma vida de poucas décadas e retornou ao mundo espiritual. E hoje, muitas vezes, a história se repete, porque incapazes, que ainda somos, muitos de nós, de assimilar essa realidade espiritual dos ensinamentos, continuamos esperando eventos exteriores. Quando o próprio Jesus falou que o reino dos céus não viria através de sinais exteriores, reino dos céus é a realização interna do espírito na descoberta, na conscientização da sua natureza espiritual. Isso é interno. É interno. Então, esse pensamento que a gente encontra, vira e mexe, não só nas religiões, mas mesmo em vários meios espíritas, está muito ligado a isso. porque nós somos espíritos, não é o fato assim, eu sou espírita nessa encarnação, estou livre de todo esse misticismo, todas essas mitologias. Não, a gente traz isso introjetado. E muitas vezes, quando encontramos grupos afins, essa história se repete, essa história se mostra novamente. Então, talvez seja, como foi perguntado, uma fuga da dureza da realidade. Em algumas circunstâncias, pode até ser. Mas eu acho que na maioria das vezes, é o nosso passado espiritual falando mais alto, de forma ainda inconsciente. Porque a dureza da realidade é típica de um mundo de provas e expiações, igual nós estamos. e esse mundo de provas e expiações tem séculos, quizá milênios, em que nós estamos vivendo nele. Então, é muito mais um mecanismo que acontece com a gente, por causa da nossa história espiritual, do que propriamente algo que esteja sendo criado agora, por algum motivo. Não sei se ficou claro, ou se ficou mais confuso com esse comentário. algum comentário a mais? Alguma questão? Alguma questão? Tchau. Tchau. Tranquilo, gente? São temas mesmos para reflexão, né? Muitas vezes é difícil a gente imaginar o que eu vou falar aqui agora, nesse momento. Ok. Bom, não havendo mais questões nem comentários nesse momento sobre o tema, acho que a gente pode ir encaminhando para para o nosso encerramento, né? Mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade desse espaço, desse tempo, da gente estar apresentando essas ideias, discutindo sobre esses temas, agradecer o convite do pessoal do IT, né? Por essa oportunidade, agradecer aqueles que acompanharam, participaram, e agradecer sobretudo aos nossos amigos espirituais que têm nos auxiliado, nos ajudado ao longo desse tempo todo, né? Não só durante a pandemia, mas durante toda essa encarnação e várias outras encarnações, então, podemos encerrar assim, agradecendo a Jesus mais uma vez por essa oportunidade, esperando que essas ideias, essas reflexões possam ter sido útil a todos. Uma boa noite a todos e até uma próxima ocasião onde a gente possa se encontrar. Boa noite. Boa noite.